Música 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 Pode até não faz isso, mas é essa a verdade Que pra você é dama, pra mim é realidade Toda essa desgraça que pobre em meu ser Não é mais o objetivo para eu tentar morrer Nem a morte me trará a função O castigo é a vida e a minha interação Quando eu morrer, sobre a mesa só pumbar O que o povo tem vida não vai te atrapalhar Música 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 Música